PES 2022, para a antiga geração, sem novidade alguma, mas de graça. Cada vez mais, esse rumor ganha robustez, ganha mais força. E no vídeo de hoje, vamos trocar uma ideia, se isso é benéfico ou não. O meu nome é Alisson, você está no BGFood. Desde já, conto com o teu apoio, dando like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para você não perder nada do que rola no mundo de FIFA e de PES. Se puder se tornar um membro do canal, vou agradecer bastante. Links aí embaixo para as nossas redes sociais e também para o Pix e o PicPay do canal, se você quiser e puder ajudar o nosso trampo. Bom, vamos lá então. Temos mais um indício de que PES 2022 será um jogo de graça para a antiga geração. Estou mostrando o print para vocês aí do Matheus Gamer. Isso já se tornou comum, muitas pessoas estão falando em fóruns, de debate. Muitas pessoas que estão buscando informações sobre PES estão vendo que o jogo vai ser de graça para a antiga geração. E talvez sem novidade alguma. Por enquanto, esse é o rumor mais forte. Por parte da Konami de oficial, há bastante tempo, a empresa japonesa falou o seguinte, PES 2022 vai ser um season update para a antiga geração. Na época, a Konami não falou se seria de graça ou pago, mas ela falou que PES 2022 vai ser o mesmo PES 2020, só que com atualizações de elencos, de faces, basicamente isso. A Konami estaria então deixando muito de lado o Playstation 4 e o Xbox One. Acontece que deixar de lado esse pessoal é deixar o seu maior público, o seu imenso público. A maioria esmagadora dos fãs de PES estão no Playstation 4. Temos muitos jogadores de PES no Xbox One. Então, a Konami não lucraria nada. Mesmo se fosse um jogo pago, seria um tiro no pé, não iria vender. Os consumidores de Playstation 4 e do Xbox One já estão saturados de jogar o mesmo PES por dois anos. Imagina por três anos. Mesmo sendo um preço simbólico, não valeria a pena. Esse rumor indica que PES, então, seria de graça para amenizar esse efeito ruim, né? Afinal, você não vai trazer novidade alguma, vamos deixar o jogo de graça? Há uns, sei lá, cinco anos, a Konami já trabalha com o jogo Lite. A versão Lite, onde você tem o MyClub, o jogo praticamente de graça, mas você não tem Master League, você não tem alguns recursos ali do jogo completo, mas você tem o PES para testar, você tem o MyClub, você tem a gameplay do PES, enfim. Há alguns anos, a empresa japonesa já trabalha dando o jogo de graça, claro, com algumas limitações. Então, eu não vejo que esse rumor tem, vamos dizer assim, esse tapafúrdio, esse rumor não tem nada de verídico. Realmente, eu acredito, para amenizar essa situação ruim do PES ser o mesmo, então ele seria de graça. Algumas pessoas, eu já li comentários a respeito disso, algumas pessoas estão favoráveis a esse tipo de decisão da Konami. Poxa, eu entendo que a Konami vai se focar agora tudo para a nova geração. Todo o foco da Konami vai ser Next Generation. Eu entendo que a Konami não vai trazer novidade alguma para nós do Playstation 4, do Xbox One. Por outro lado, algumas pessoas argumentam o seguinte, poxa, vai ser um tiro no pé da Konami fazer isso. Nós que somos os maiores consumidores, a gente não vai ter um novo jogo? Nenhuma novidade sequer? Eu tendo mais para esse lado da minha opinião. Realmente, cara, vai ser uma loucura, loucura, loucura da Konami fazer isso, cara. Como que você vai deixar o jogo sem novidade para a sua maior base de fãs? É tipo cagar para os caras do Playstation 4, do Xbox One, que por anos e anos sustentaram o PES, levaram a marca do PES. Então, eu, na minha opinião, acredito que a Konami deveria trazer um jogo com Unreal Engine, o novo motor gráfico, para a antiga geração, mas um jogo apenas otimizado, como foi o Mobile. Claro que você fazer um port de um jogo mobile em comparação com um jogo de console deve ser mais complicado, mas eu acho que a Konami deve isso em respeito aos fãs da antiga geração e trazer um jogo pago. Um jogo, sei lá, R$50 com Unreal Engine. Então, um jogo que flua melhor, que tenha alguma coisa de diferente para o Playstation 4. A primeira declaração da Konami oficial foi há muito tempo e até lá a gente já viu que as coisas estão mudando. Por exemplo, a gente está vendo uma escassez de consoles, Playstation 5 muito caro, Series X muito caro, as pessoas estão aderindo ao Series S, o console intermediário da Microsoft, as pessoas estão aderindo mais a esse console em virtude do preço absurdo que se paga num console novo da Sony, da Microsoft, os mais poderosos, enfim. Então, a gente está vendo essa escassez de consoles. O jogo não vai ser um sucesso de vendas. Bote isso na sua cabeça. PES 2022 não vai ser um sucesso de vendas para a nova geração. O PES 2022 mesmo, o eFootball, esse novo jogo com o novo motor gráfico que a Konami está prometendo tudo, não vai ser um sucesso de vendas porque não tem como vender muito, certo? Então não adianta você ficar especulando, ah, será que vai passar o FIFA em vendas? O eFootball, o jogo novo para a Play 5 não vai porque não vai ter console que rode, não vai ter consoles em abundância, não vai ter gente em abundância com o jogo, mesmo tendo intenções. Mesmo as pessoas tendo intenções, elas não vão ter o jogo porque não está disponível no mercado. Chega, esgota rapidinho os lotes. Então é fato que a Konami não vai lucrar tanto quanto ela gostaria. Geralmente, na indústria, nós vemos produtos ilimitados, produtos premium com altos valores. Um novo Apple, um novo Xiaomi, um novo celular premium, sabe? Custando 15 mil, 16 mil reais. São fabricados, sei lá, 1.500 em todo o mundo. Num preço absurdo, num valor absurdo, porque eles sabem, vai sair muito esse tipo de produto premium. Nós vamos botar um preço nas alturas porque é para um tipo de consumidor premium e é um produto premium. Então se encaixa essas coisas, vai ter consumidor. Eles vão lucrar de certa forma porque vão ter poucos no mercado, poucos desse produto, mas os poucos terão preços extremamente elevados. São artigos de luxo. E o PES, será que vai virar um artigo de luxo? Porque por enquanto tem poucos no mercado, poucos consoles next generation. É preciso botar nessa conta aí também, que não vai ser todo mundo, literalmente todo mundo que tem um Playstation 5, que vai comprar um novo PES. Tá, pessoal? Vocês têm que colocar isso na conta também. Então, qual a intenção da Konami com o jogo, se esse rumor for confirmado? Qual a intenção da Konami com isso? Para mim, é simplesmente mostrar o jogo. É mostrar para o pessoal da antiga geração. Ó, isso é o que nós estamos fazendo. Esse é o nosso trabalho de dois anos. Não é vender o jogo. A intenção é mostrar, é divulgar. No primeiro momento, é operar sem lucro. Ou operar com, sei lá, um déficit financeiro, com alguma queda nas finanças. Pode ser que a Konami se planeje. Tem empresas que fazem isso. Que passam, sei lá, seis meses no vermelho para depois lucrar. Geralmente, a empresa, quando está no início, gasta mais do que lucra para depois, com cinco, seis meses aí, começar a lucrar. Então, a Konami, ela pode operar no negativo por um tempinho, ou operar sem lucro, sem uma margem de lucro alta, para depois lucrar, porque ela está tão confiante assim no jogo, que ela tem uma certeza que no futuro as pessoas vão comprar muito PES quando tiverem um console de nova geração. Afinal, a intenção de uma empresa é lucro. Vale lembrar que a Konami não está falida. A Konami, inclusive, veio aumentando seus lucros, melhorando suas finanças, porque ela tem outros produtos. A Konami não só faz jogos. Tem máquina de cassino. A Konami está bem famosa com o PES Mobile também, o jogo para celular. Então, o jogo de consoles, o Pro Evolution de consoles, ele realmente não é o forte da Konami, não é a marca da Konami. Embora nós, fãs de Pro Evolution Soccer, nós que jogamos desde o Super Nintendo, estamos sempre associando a marca Konami ao PES, ao Inning Eleven, ao International Superstar Soccer, enfim. E agora, a Wii Futebol. Quero a sua opinião no comentário aí embaixo. Você é favorável a termos um jogo de graça, sem novidade alguma, ou você gostaria de um jogo pago, mas com um preço simbólico e mudar o motor gráfico? Eu acho que essa seria a melhor saída para a Konami. Iria agradar gregos e troianos. Vamos lançar um jogo pago, sim, mas com um novo motor gráfico. E pouquíssimas novidades. Talvez um jogo um pouquinho mais fluido, mas com um Unreal Engine 5. Um novo motor gráfico para a antiga geração, sem novidades incríveis, robustas, cheias de novidades, mas com uma nova ambientação, pelo menos, sabe? Trazendo um ar de novidade. E a Konami seguiria com um pouco de lucro e o pessoal da nova geração, aí sim, esse seria o foco total. Fale aí pra mim sua opinião no campo dos comentários. Pra mais conteúdo, se inscreva aí. Eu fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri